Na Casa Branca, nesta segunda-feira, o presidente americano Joe Biden celebrou a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo primordial jamais feita. De acordo com a NASA, a foto, repleta de pontos luminosos de vários tamanhos, mostra as primeiras galáxias formadas pouco depois do Big Bang e apresenta objetos de pouca luminosidade que nunca haviam sido observados. A luz viaja a 186 mil milhas por segundo, e essa luz que vocês estão vendo em uma dessas pequenas manchas tem viajado por mais de 13 bilhões de anos. De acordo com o administrador da NASA, Bill Nelson, as imagens captadas pelo telescópio James Webb, o mais poderoso colocado em órbita, vão permitir termos respostas para perguntas que ainda nem formulamos. Há outra coisa que você vai encontrar com o telescópio. Vai ser tão preciso que você vai ver se os planetas são ou não, por causa da composição química que podemos determinar com o telescópio de sua atmosfera, se esses planetas são habitáveis. Na terça-feira, a NASA vai revelar outras imagens em um evento altamente antecipado pelos entusiastas da exploração espacial. E, desde que sabemos, a universidade está 13.8 bilhões de anos. E, em um ano, há vários anos. E, em um ano, há vários anos. E, em um ano, há vários anos, há muitos anos. E, em um ano, há vários anos. Por exemplo, o DEScópio, o